As inscrições, atenção, começam no dia 12 de dezembro e vão até o dia 19 de janeiro de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 210,00 para o cargo de auditor fiscal e de R$ 115,00 para o cargo de analista tributário. O edital pode ser consultado no site da Fundação Getúlio Vargas, que é o conhecido... É porque aqui está comendo uma letra que eu estou lendo essa parte aqui. www.conhecimento.fgv.br Tem esses dois traços? Tem não, né? Então eu vou repetir para você, hein? Antes de você me chamar de analfabeto, você está em casa. Vou voltar aqui direita e volta aqui, a tela é pronta. Atenção, vamos lá. Se você quer ter mais informações, nós estamos ao vivo, ao vivo é assim mesmo, não tem como voltar mais não, já foi. www.conhecimento.fgv.br Ok? Obrigado pela sua atenção. Mais informações sobre o concurso público para a Receita Federal podem ser obtidas pelo telefone, anota aí, 0800-28-34-628. Vou repetir de novo, 0800-28-34-628. As provas estão previstas para 19 de março de 2023 em todas as capitais do país. Aí é um concurso de responsa, hein?